Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Paulo e nesse vídeo eu venho trazer aqui 5 jogos ou franquias de cooperativo local, pessoal. O que isso significa? Cooperativo local é aquele cooperativo que você pode convidar alguém pra ir na sua casa, você pode jogar com a sua namorada, com a sua esposa, com seu marido, seu namorado, enfim galera, diversas, com seu pai, com sua mãe, enfim cara, com seu primo, você joga em casa, os dois na mesma tela, tá? A Steam lançou recentemente também o Remote Play, que você pode convidar amigos da Steam pra jogar remotamente como se fosse cooperativo local, como se ele estivesse no mesmo lugar que você. E é muito interessante isso porque acaba aumentando a gama do alcance desses jogos em cooperativo local por conta disso. Então vamos lá para os primeiros games aqui galera, que é a série Trine. Então, Trine tem 4 jogos atualmente e é um melhor que o outro. Claro, o 1 não é tão bom quanto o 2, o 2 não é tão bom quanto o 3 e provavelmente o 3 não é tão bom quanto o 4, eu ainda não joguei o 4, eu só comprei ele. Porque o que acontece? A cada jogo que foi passando, eles foram evoluindo não só graficamente, mas na questão das mecânicas e gameplay do jogo. Então confiram que vale muito a pena. Aqui para vocês verem, o primeiro game da série está saindo por R$14,00. Se a gente entrar aqui no pacote, a gente consegue ver que o 2 sai por R$15,00, o 3 sai por R$20,50 e o 4 está saindo por R$46,40. Porém, se você comprar o pacote inteiro, você recebe um desconto extra. Lembrando também galera, aqui também tem o Nine Parts, que é do Trineverse. É um jogo também muito interessante. Eu vou abrir ele aqui para vocês. É como se fosse uma espécie de Trine, com uma câmera aérea, num formato meio que 3D e tal. É bacana, mano. Eu joguei um pouquinho, curti bastante e pode ser jogado de até 4 pessoas remotamente. Então, galera, reúna aí os amigos de vocês e comece a jogar porque é muito da hora, velho. E lembrando que esse game está saindo por R$9,50 solito. Porém, ele também tem um pacotão aqui, Trineverse, que vem todos os Trines e ele, o Nine Parts, então acho que vale muito a pena. O próximo game, galera, é preço de banana, Lara Croft and the Guardian of Light. Se liguem, R$2,54 esse game aqui. E galera, tem mais o 2 ainda, que é o Temple of Os Iris. Nesse game aqui, você controla a Lara Croft e o outro, o seu amigo no caso, ou até mesmo se você se preferir, você controla um personagem novo, né, que é um cara de uma tribo dos Maias. Então, galera, é muito da hora o sistema cooperativo do game também. E, como eu falei, ó, esse jogo aqui já é mais antiguinho, né, de 2010. Porém, aqui, ó, o Temple of Os Iris, que foi lançado em 2014 e tá saindo por R$5,54, ele cumpre o que promete também, galera. É muito bom e dá pra jogar em até 4 pessoas. O outro é só até 2, esse aqui é até 4. Então, tem mais gente aí que pode jogar. E os gráficos são melhores, tem mais armas, tem mais tudo, tá bom, galera? Também não dá pra esquecer os jogos do Lego. Existem diversos tipos de história que vocês podem escolher a que mais agrada a vocês. Como, por exemplo, tem dos Incríveis, dos Super Heroes da Marvel, City Undercover, World, Star Wars, dos Vingadores, Jurassic World, do Batman, do Harry Potter, dos Senhores Anéis e entre outros. Os mais antigos estão saindo todos por menos de R$10, como a gente pode ver. E tem alguns que são um pouco mais caros, com valores que podem chegar até R$50. Os próximos aqui, galera, pra jogar em cooperativo local, que são muito bons, é da saga Resident Evil. A gente tem aqui o Resident Evil Revelations 2, que permite um cooperativo local. Ele é bem baratinho, tá saindo o pacote inteiro dele por R$38, e só o primeiro capítulo por R$1,68. Você pode também comprar apenas os capítulos aqui embaixo, que saem um pouquinho mais barato que os R$38 também, e vale muito a pena. Porém, o segundo player nesse aqui controla personagens mais passivos, que não tem tanta ação. Nos outros games é um pouco diferente, é mais ação envolvida. E como próximo a gente tem aqui o Resident Evil 6, que o pacote completo está saindo por R$17. É um preço bom, galera. E nele você tem diversas campanhas, é um jogo bem longo pra você aproveitar bastante o cooperativo. E cara, tela dividida, bem tranquilo, é muito da hora. Joguei com a minha namorada na época. E o próximo é o Resident Evil 5, que sofreu aí algumas atualizações nos últimos anos aí, que permitiu a nós jogar no cooperativo local no computador. Antes ele só era disponível no videogame. Então a gente tem aí até mais missões aqui, como o Resident Evil Gold Edition, que vem algumas missões a mais. E esse DLC novo aqui, Untold Stories Bandle. Então, galera, aproveitem o game, porque ele tem coisas novas aí, se você jogou ele no passado. E a próxima franquia que eu vou recomendar é Metal Slug. Galera, se vocês jogaram aqui, vocês podem ver que na Steam tem o 1, o 2, o 3, o 10 e o 20. Então, mano, é muito game aqui pra vocês aproveitarem. E todos eles têm suporte a cooperativo local. O game que eu mais gosto da série é o Metal Slug 10. Foi o que eu mais joguei na minha infância, então eu tenho muitas recordações boas. Galera, por esse vídeo eu fico por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque logo mais eu vou estar trazendo vídeo aí de 15 jogos single player pra vocês comprarem por menos de 10 reais aí, que são muito bons. Então fiquem ligados. Deixa o like aí embaixo se vocês gostaram do vídeo e gostaram dos games. São todos games para cooperativo local, lembrem-se disso, e sem restrição de valor. E também lembro vocês que essa é a minha opinião, né? Então comentem aí embaixo a opinião de vocês, eu quero saber. Tem algum jogo que eu esqueci de mencionar aqui na lista? Enfim, digam aí embaixo. Então nos vemos na próxima, galera, com mais um jogo, mais um vídeo. Até mais!